Pego o meu violão Esperando pra me ouvir cantar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Nas águas da cachoeira Eu vou cantar aquela canção Que fala da tua beleza Do nosso amor, da nossa paixão A noite vai estar serena E o nosso amor vai estar queimando Gostoso é estar com você É bom demais a gente ir se amando Gostoso é estar com você É bom demais a gente ir se amando Gostoso é estar com você É bom demais a gente ir se amando Tá tudo muito legal Mas tá na hora, eu vou andando Te deixo o meu carinho O meu amor e volto chorando Quando a saudade apertar No telefone vou te falar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Já Acipa Zênio Simone, tô com saudade Quero te olhar, comida Obrigado.